a história de rainha das noivas que estamos hoje aqui direto na loja conceito da 24 de outubro esquina com a quentino e a gente abre a matéria e fala assim, eu não sei nem que nome dá pra isso, porque é a coisa mais linda desse mundo uma delicadeza, gente olha o que é essa linha do Mickey, todo mundo é apaixonado pelo Mickey né se não é maravilhosa, isso aqui é pra cupcake né Cânia? isso mesmo, pra gente decorar uma mesa não, e é uma coisa assim que não é pra criança né, todo mundo gosta né não só pra criança né, mas nesse momento vem muito ao encontro né, do que a gente tá vivendo né, essa coisa da casa, da comemoração dos eventos em casa e pra criança é muito importante né é fundamental né, a gente não pode deixar de criar memórias nos nossos filhos, porque o ano tá sendo meio assim na pausa né não é típico e vamos falar, hoje a gente quis separar esse espaço pra mostrar um pouquinho pra vocês aqui da rainha das noivas, os objetos de decoração que tem muita gente que não sabe que tem né vocês tem uma linha de louça também maravilhosa, a gente separou em especial essa aqui do churrasco porque todo mundo nesse momento, quem tem uma churrasco em casa está fazendo churrasco não é olha aqui, isso aqui, eu tô apaixonada ó, essa galinha, eu adoro uma galinha na cozinha mas eu acho que remete aquela coisa assim, daquelas cozinhas mais antigas sim, da nossa porta os nossos avós, eu acho que resgata muitas memórias e a gente sabe que tem muita gente que está nas suas casas de praia, não é que tem aqui um espaço dedicado só isso, não é só a decoração da casa de praia olha aqui gente, que lindo, quantas peças lindas olha que peça de concha é uma linha toda temática pra casa de praia tem desde a almoçada, das mantinhas, do tb-bons, não é o mesmo Cami, o que mais temos pra casa? Vamos lá temos promoção de edredons né Karen, agora o friozinho está voltando vai continuar por um tempo né, então vou mostrar um pouquinho dos edredons vamos, vamos passar pra lá então gente, e é impossível a gente falar em casa e não falar daquele cheirinho que vai ficar na memória das pessoas, não é e esse aqui é um dos cheirinhos que a Cami indica, que é o bambu da Aromata é um dos meus preferidos não, o bambu é maravilhoso né excelente Cami, vamos falar um pouquinho dessas delícias aqui olha aqui, o travesseiro gente eles vêm com porta travesseiro peludinho também isso, é separado, mas todos eles coordenam né, com a linha de edredons olha bem não, maravilhosos, e eles são usados pelos dois lados, não é? não, muito fácil isso mesmo e o melhor né, Cami, eles estão em promoção, com preço promocional exatamente, 20% de desconto em todos os edredons são super desconto hein então, é a hora, a rainha das noivas está aqui esperando por vocês com cortinas, com objetos de decoração, com utensílios de cozinha e com toda uma linha de cama, mesa e banho então nós queremos vocês aqui na 24 de outubro quase esquina com a Quintino Bocaiúva e se você não puder vir até aqui ligue, que a rainha vai até você está aqui de água e aí e aí e aí Obrigado.